E aí galera, quem falará? Bem para a equipe 3 e feliz natal né pessoal, eu sei que no tempo de gravação deste vídeo a gente ainda não tá nem perto do natal No tempo de gravação deste vídeo eu vou falar pra vocês, é 1 de dezembro, sexta-feira Mas pronto, eu vou já deixar essa série meio que pré-gravada né Pro natal isso aqui é uma série de natal pessoal, sim senhora Eu sei que provavelmente este mod vai atualizar no natal, uma coisa e outra né, pode acontecer Não sei o que, mas eu já queria deixar aí uma série né, prontinha pro natal Porque no natal também eu não vou ter muito tempo livre também né, vou fazer outras coisas aqui pessoais no natal Então eu quero já deixar uma série meio que pré-gravada por assim dizer né Pra vocês poderem ir ver e terem uma seriezinha pra vocês verem no sofá né, aí da vossa casa com o chocolatinho quente aí Vendo como deve ser né, uma seriezinha de natal aí pra vocês poderem aproveitar aqui o canal né, no vosso natal E eu também poder aproveitar o meu canal né, porque eu vou fazer outras coisas né Mas é isso pessoal, então este mod aqui é o End of a New Beginning Redux, que tem muita mais coisa, é um mod que tem conteúdo desde 1857 até o ano 2050 Mas é isso pessoal, a gente tem aqui várias datas pra começar ó, várias delas work in progress né Várias delas estão sendo trabalhadas e tudo mais Mas é isso aí, a gente vai jogar em 1857 né, que é o que mais se tem usado 1857 né, é onde a gente vai jogar, selecionar cenário A gente tem aqui vários países interessantes né, com árvore de foco se não me engano Nesse país aqui a gente tem o Reino Unido né Com uma projeção de poder de 439 Aqui tem várias coisas, 5 instituições, GDP aqui O governo é uma monarquia parlamentar População 26 milhões aí de pessoas Nossa, muito pouco nessa época, tinha muita pouca gente né Império Russo aí, população de 73 milhões Estados Unidos 30 milhões Império Francês Império Austríaco, Império Otomano né Vários impérios aqui, Império da Prússia, Império do Brasil O Brasil só com 7 milhões de pessoas, outros países depois né A gente tem aqui também Sardinia e Piedmont 4 milhões Tokugawa, Shogunata Tokugawa, que é o Japão Grande Shing, Espanha, México, Dinamarca, Bavária, Suécia, Egito Califado de Socoto e Reino de não sei o que Mas pronto Vamos lá aqui e vamos selecionar um país né Aí aleatório que tem árvore de foco Vamos só dar uma olhada pra esse mundo aqui A gente tem o mundo O Brasil ainda não tem o Acre A Bolívia ainda tem muitos dos seus territórios que ela tinha antes né Paraguai tem territórios aqui que hoje em dia são do Brasil Não sei o que Os Estados Unidos tá bem diferente com vários territórios aí que são de tribos né Os Estados Unidos ainda não tá totalmente formado A China aqui tá com vários problemas e várias rebeliões A Índia tá, nossa, estratificada em vários domínios aí A Austrália é a mesma coisa, várias colônias A África, são várias tribos, ainda não foi colonizada né Então a gente tem que ir A África é um lugar que a gente tem que ver se a gente se aproveita logo no início O Império Otomano grandão aí, o Império Austríaco A Alemanha ainda nem se formou ainda Ainda o Reino da Prússia, aqueles paizinhos todos estranhos aí Tem o Império Francês aqui, a Suécia tá junto com a Noruega e não sei o que O Império Russo aqui, gigante né, gigante no seu auge aí Giganticíssimo mesmo, muito grande Mas é isso pessoal, vamos ver Hudson Bay Company que era aqui o Canadá Mas é isso pessoal, eu não sei porque que isso aqui sempre mostra anúncios velho Sendo que eu já ativei o Já ativei o O Adblock aqui no Youtube velho, não entendo Ah ok, agora já funciona, bem Mas é isso pessoal, então vamos lá Selecionar aqui uma nação aleatória E ok, o Império Otomano, ui, não vai ser fácil não hein Não vai ser fácil não Dificuldade normal né E deixa eu ver aqui as regras do que a gente vai alterar Wargoals, sempre livre Relibertar nações, livre, limitado, nada Eu não gosto de nada limitado, quero tudo mais livre possível Pra o pessoal poder fazer o que quiser Sair da facção, ah só tem o bloqueado Aqui cada facção E ok, isso aqui é o que eu queria bloquear Ainda bem que tá bloqueado já O custo pra fazer core aqui Vamos pôr o mais caro possível E 100% compilence Tem que controlar totalmente E é isso, regras As regras vai ser End of a new beginning Redux Regras 1.13.5 2023 É isso Pra se a gente depois for fazer outra Mas pronto, o Império Otomano O Império Otomano não vai ser nada fácil hein pessoal Vamos carregar aí o jogo e já volto Ok, a gente já tá aqui pessoal Atualização Ars Bélica aí 0.3.7 Versão beta, não sei o que Pra quem quiser ler isso aqui Pra quem entende inglês Eu entendo inglês também Mas não vou estar lendo isso aqui né pessoal Não sei o que e tal Pronto, vamos entrar aí no mod E o Peru Tá em guerra civil velho Se não me engano É guerra civil isso Guerra civil velho Estranho Mas pronto O Peru já comecei em guerra civil A gente tem muita coisa aqui ó A nossa economia Que a gente pode aumentar aí A gente pode aumentar aí De onde é que vem O nosso né A nossa A nossa economia né Income Que é o que a gente Gera Sales Que é vendas Corporações Nada E outros 54 O outros O outros Ah, consumer goods Ok Bens de consumo Tarifas de importação Vão aumentar? Pra importar coisas Não, não, não É assim Pra importar Os países vão ter que pagar Um dinheirinho bom Pra importar coisas Por aqui Ok Aí Quanto é que é o máximo? 32% Isso mesmo Ok Vamos pôr aqui mais Exato Vamos aumentar tudo As taxas As taxas As taxas das corporações As corporações Ah Quer dizer Quer dizer Vamos lá Vamos lá ver se isso aqui Faz sentido Pessoal Isso aqui É É o que a gente cobra De imposto Porque as pessoas Ganham de salário Para o salário das pessoas O ordenado Salário Esse aqui O pessoal Que recebe pouco 0.2% Né Classe baixa Da sociedade Os pobres Classe média 6.0% E os ricos 1.05% Velho Onde é que isso faz sentido Velho Não, não Os pobres não vão pagar nada Os pobres não vão pagar nada A gente pode ter um pouquinho De dificuldade aí No dinheiro Mas os pobres não vão pagar nada Tá brincando com a minha cara Velho A classe alta Que eu queria que pagasse um montão Bem, a gente tá recebendo aqui Pouco dinheiro A gente tinha que aumentar, né Aqui É, senão a gente vai tá ganhando Não, ok Vamos deixar isso assim Deixar assim O que a gente tá gastando no exército Vai ter que tá aí no máximo Desculpa lá Subsídios A gente não pode dar nenhum agora A gente tá perdendo dinheiro, né Velho A gente tá perdendo dinheiro A gente não vai pedir dinheiro Em emprestar ninguém E no que a gente tá gastando 61% no exército Ok, bem 30% no governo Que tá mal 1% nas pessoas Velho Você tá brincando, velho Isso aqui só pode ser zoeira 1% nas pessoas, velho As pessoas, ó As pessoas contribuem 15% Porque a gente ganha, né E a gente gasta 1% nelas, velho Isso aqui é a política da vida real, velho Isso aqui tá muito realista E 6% em outros Ok Nossa Meu Deus Você tá brincando Mas pronto Depois daqui A gente tem política interna, né O conselho, o governo Não sei o que A gente pode passar aí de forma ditadora Várias coisas Ou então a gente pode fazer votos pra isso Tem aqui negócio do exército Vamos puxar assim e tal Tem as logísticas, né Coisa aqui, não sei o que Construção das coisas Economia do estado Ah, dá pra ver Economia de certo estado Ah, ok A população Pobre 172 mil Trabalhadores 481 mil Trabalhadores e trabalhadores É a mesma coisa, velho Profissionais, aristocratas, capitalistas Desenvolvimento, ok A cultura A maioria da cultura E a religião A maioria da religião Mais ortodoxo do que Outra coisa Ok A gente vai sair da Sérvia É isso que eu tô falando aqui Ok, vamos sair da Sérvia Então Vamos pagar as dívidas A gente tem dívidas? Onde é que tem dívidas? Esse aqui? Não, esse é o que a gente gasta Dívidas Dívidas Não tem dívidas Ok Eu queria saber Onde é que tá aqui O mercado internacional A gente tem acesso Ao mercado de quem? Do Egito Dos nossos fantoches Basicamente Que não tão vendendo nada Né Mas bem Vamos lá agora Aqui na pesquisa Vocês vão ficar malucos, pessoal Ah, esse aqui A gente não tem Colinização Espacial Não sei o que Um monte de coisa Que tira Percentagem de pesquisa Pra gente Depois a gente tem aqui As instituições Racionalismo Completo Né De ter casas completas Centralização completa Né A gente tem o governo central Aí que trata as coisas A gente pode ir aumentando As coisas aí E ficam melhores Isso aqui é muito top Esse mod é muito completo Muito completo Tem aqui a população E a economia É isso? Exato Expandir infraestrutura Não sei o que Uma coisa e outra Né A gente tem aqui Muita, muita, muita coisa Muita coisa Bem A gente vê aqui De cada estado A gente consegue ver aqui De cada estado O que a gente ganha aqui Com os materiais Materiais-primas A nossa produção Construção O que a gente gasta Pra construir As coisas O que é isto? Tá subindo aqui Não sei se é As casas ou isso Mas pronto O pessoal trabalhador Tá aqui A população tá subindo Também Isso é bom E o que a gente ganha Com esse estado É isto Nada mal Nada mal Desempregados 1600 caras Capacidade industrial Nossa Eu vou ter que Esse aqui Tá em desenvolvimento Produção Não sei o que Eletricidade Também Comida Bens de consumo Materiais pra energia Bens luxuosos Serviços Bens de indústria Bem Pessoal Eu vou ir À medida que eu vou jogar Nesse jogo Eu vou aprendendo com vocês Agora o que a gente vai fazer De primeiro lugar A gente tem vários territórios Aqui que não são Cora nossos Vamos libertar Esses lugares Onde é que tá Primeiro vamos pôr um foco Nacional aqui Pra começar Ideais tradicionais Ou continuar as reformas O que a gente faz Pessoal Nem vou ver Eu nem vou ver nada Vamos continuar as reformas Nem vou ver Bem Onde é que tá Aqui Tá aqui A gente tem aqui Nesse modo Em desenvolvimento Isso aqui Demográficos Ah ok Pra gente ver as demográficas Do nosso país Turcos 27% da população Aqui é turco Depois 13% Grego Grego Bulgária Egito Não sei o que E tal E depois tem várias Outras populações 651 pessoas Dessa tribo Desse Não sei Mas é Governo de colaboração Aqui nossos Fantoches E Ok O que a gente tem A gente não consegue Libertar Velho Ué Por que que Esses sim Esses não Por que que Esses não Por que que a gente Não consegue Libertar Estes Aqui tá Aqui A resistência Não sei o que Ok Bem Vamos pôr isso aqui Assim Vamos pesquisar Bem Agora aqui é pesquisa Pessoal Ó Tá vendo Tem aqui Desistralização Não sei o que Tá falando aí A gente tem muita coisa Olha Olha até onde é que vai A pesquisa Olha até onde é que vai Acho que vai até 2050 É 2060 Rifle de plasma Velho Aqui SCAR Rifle avançado G36 P90 AK-74 AK-M AK-47 Não é Não é Não é simbola aí não Mas pronto MP-40 Tá ligado Nossa Muitas armas Muita 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 tecnologia Mas pronto Vamos investir nisso aqui Vai demorar uns diazinhos Mas pronto Eletrônicos E indústria Ok Esse aqui E Esse aqui Pra mais velocidade Construção e tudo mais O que a gente vai construir agora Tem muita coisa pra construir Vamos construir infraestrutura Onde é que tá a capital A capital é aqui Constantinopla Vamos construir aqui E vamos deixar assim Já tá ocupando tudo Bem Agora aqui No que a gente tá produzindo Vamos tirar isso tudo E olha aqui Quantos recursos que tem nesse mod Olha só a quantidade de recursos Fontes de energia portáteis Eletrônicos Partes de máquinas Cerâmicas Aço Seda Loquiel Loquiel Né Algodão Plásticos Metais raros Silicatos Titânio Crômio Nossa Muita coisa Carvão Ferro Algodão Algodão Madeira Bem Vamos fazer aqui isto E a gente vai precisar de alguns uniformes Calma Onde é que tá aqui a logística A gente precisa de trens também Trens Ok Vamos fazer Vamos fazer uns trens aí Onde é que tá Nossa até eu saber Aqui Ok Vamos começar a produzir uns trens Não tem Não tem trem pesquisado ainda O que pode entregar as coisas É isto? Isto aqui entrega as coisas pra gente? Não sei Mas pronto Vamos fazer camelos aí também Que os pessoal devem usar camelo aí Vamos fazer um pouco de tudo vai Enquanto a gente não sabe o que a gente vai avançar Armas tribais e tudo Bora Aqui Vamos fazer Lois Fragatas aí Fragatas Ah não Só dá pra fazer uma coisa por enquanto Ok Então faz isso Faz isso então Bem Isso aqui Ok E vamos agora 55 divisões a gente tem Não devem ser muito boas Mas pronto Aqui Tal 1, 2, 3 4 Aqui 1, 2, 3 Ok Ok Assim Tal 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 Marechal Não tem nenhum Perfeito Este vai ficar vermelho Aqui assim O segundo Vamos ver se vocês adivinham Estrela amarela Tal Terceiro Setinha verde Pau Reino da Grécia Está sendo garantido por 503 pessoas diferentes O Alakia também é nosso Moldávia também é nosso Império Austríaco Tem quantas divisões Não dá pra saber É Vamos criar uma agência de espionagem já Pode ser Este aqui Assim Deixa eu pesquisar aqui na internet Qual é o nome da agência de espionagem Da Turquia hoje em dia E vou pôr aqui Aí Voltei pessoal Bem Eu vi Encontrei este nome aí Acho que é este Que é Serviços Secretos Nacionais Uma coisa assim Que é o nome deles Bem Pra onde é que a gente consegue ir Esses caras aqui estão sendo Garantidos por nós Né Iêmen aqui Não tem ninguém Nossa Eu não sei por onde começar Pessoal Não sei por onde começar Império Francês Pra eles não avançar por aqui Será A gente vai por aqui por trás Não sei o que E aqui esses caras aqui também Não sei Vamos tentar controlar Este aqui tudo primeiro Principalmente aqui Da questão do petróleo Né Que até agora não aparece Que é petróleo Mas acho que eles depois Encontram petróleo Uma coisa assim Vamo lá no Iêmen Dar uma visitinha ali E o nosso poder político Onde é que eu vejo O nosso poder político Ah tá aqui E a gente tá perdendo O poder político Que da hora velho Que interessante Yay Ah velho Será que eu não consigo Libertar os peixes aí Como Fantostes velho Não Ah esse aqui consigo Vai ser cor nosso Não É o culpado Ok Vamos então libertar Libertar como fantoche Ok Ok Perfeito A gente libertou aí Como fantoche Esses caras Esse aqui é nosso É fantoche nosso também Montenegro Ahm O que mais que a gente consegue Não Esse é cor Esse aqui também é cor O resto não dá pra libertar Como fantoche Bem O Egito É nosso fantoche Não é Egito Vou fazer o seguinte Então Esse aqui não é cor meu Ah mas eu não tenho State transfer State transfer To Multiplay Não funcionou Bem Próximo episódio Eu vou ter que pôr o outro Mas bem Opa Deixa eu só ver aqui A nossa marinha também 34 barquinhos Opa Sim senhor Sim senhor Vamos deixar Vamos mandar eles pra aqui E os nossos aviões A gente não tem aviões Nessa época também É complicado ter aviões Mas pronto Haiti em guerra civil Como é lógico Vamos lá Acho que vai ser da hora De jogar com o império otomano Ver o que a gente consegue fazer Oposição Se ergue Ok A gente tem muitas decisões Aí também pra fazer Opções de jogo Não Não quero Bem Deixa eu só fazer um cortinho Aqui Bem Voltando aí Vamos Vamos levar até os 25 Né pessoal Vamos levar esse episódio Até os 25 Primeiro episódio Também né Bem O pessoal já tá se posicionando Ali no Iêmen Pra ir pro Iêmen Esse aqui também é nosso É um fantoche nosso também A gente tem 500 fantoches 100% de chance De ganhar 1 De estabilidade política Perfeito É se a gente Aqui tem a gente Estabilidade política Se a gente tiver Estabilidade política Muito baixa A gente vai pro caramba Acho que tá aí Atualmente tá bom Ok Mais 153 Ah a gente Tá ganhando dinheiro agora Ok Ok Vamos diminuir as taxas aí Do pessoal Dos pobres né Pra eles ganharem mais dinheiro Coitados Calma Ok 4.3% De taxas aí No salário Do pessoal pobre Ok Ok A gente tá ganhando menos dinheiro Mas o pessoal Vive aí Com melhores condições É top Acho que eles vão adorar Essa reforma aí Do governo Acho que eles vão adorar Essa reforma aí Que a gente fez Né O pessoal agora Vai ganhar mais dinheiro Vai ter mais chance aí De poder comprar uma casa Melhor né De poder Começar um negócio De poder comprar terras Né Aproveitem pessoal Aproveitem Não gastem tudo Em merdas inúteis Por favor Não gastem Em roupas Merdas inúteis Invista o vosso dinheiro Pra durar pras gerações futuras Bem Ah esse dinheiro Esse dinheiro não Isso aqui tudo Eu ia transferir Pra esses caras Porque isso não é Cormel Nada disso Mas pronto A gente também não tem Poder político A gente tá perdendo Poder político E o nosso foco Como é que tá indo Tá indo bem Nossa tem muitas políticas Anarquismo Tem até anarquismo Interessante Que interessante O estado do país Tá ali Porque tem as eras Tem era industrial Não sei o que Vamos ver se a gente consegue Fazer o seguinte Aqui na política interna Eu vejo que a gente Tem criancinhas trabalhando As criancinhas Tem que estudar Não dá pra pôr Uma ordem executiva Não dá Não dá pra gente Usar isso Ok 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 Por enquanto Enquanto a gente Não consegue fazer nada Infelizmente as criancinhas Vão estar trabalhando Mas pronto Tirar esse aqui sim Ok Um espião Esse menininho aqui Pode ser E vai né Pro país mais avançado Do mundo atualmente Que é a Inglaterra Se não me engano Ok Deixa eu ver Ok O pessoal aí Tá sem suprimento Né velho Logicamente Mas A gente pode designar Um rival Véio What the fuck Negociar licenças Com esse cara Ok Ok A gente completou Nosso foco Perfeito E a gente ganhou Muito poder político Isso é bom Isso é bom Tem mais alguma coisa Opa Isso aqui é top Isso aqui vai substituir Aquele negócio De Ah não A gente não pode Vamos fazer isso aqui Depois a gente vai fazer um foco Vai ganhar 150 de poder Ok Com esse poder político Todo que a gente tem Vamos focar em fazer Coro primeiro Nessas partes Aqui Ok Tal Tal Ok Não sei se a gente vai conseguir Fazer mais cores aí Porque tem algumas coisas Dá pra fazer coro Com 5 de poder político Se não me engano Mas acho que não vai dar Ok Nós não podemos fazer nada A gente perdeu o poder político Aí Mas a gente já fez coro Em alguns estados aí Né Ok Em alguns estados aqui A gente já fez coro Perfeito 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 Ok Né Vamos ver se a gente Consegue tratar desse assunto A questão aí dos cores Deixa eu só dar um cortezinho Bem Voltando aí pessoal Nossa Deixei o jogo andando Mas acho que não passou muito tempo Quando esses cortezinhos assim pessoal É que na vida real Tem que fazer qualquer coisa Happy fast Então tá ligado Opa E a gente já começou a ganhar mais dinheiro Só de ter nextado Aqueles dois estados Vamos abaixar aí um pouco mais Aí Que a gente cobra das pessoas Porque o cara trabalha Pra ganhar um salário né Você ainda tá cobrando De ele ganhar Tá brincando Tá brincando né Você tá brincando com a minha cara Bem É bom que a gente aqui De longe a gente consegue ver né Tá no fórum ali do negócio A gente consegue ver Como é que tá indo o nosso dinheiro E esse 85.4 é o que? Queria saber o que é 85.4 Se alguém souber pessoal Eu gostava De saber GDP A gente não tem dívidas nacionais Perfeito Queria saber E esse 85.4 é o que? É o nosso GDP? Sistema econômico É o que a gente ganha no total? É o que a gente gasta no total? Não Não sei Não sei o que que é esse 85.4 Pessoal Será que é o valor Da nossa economia total? Não sei Não sei Uma perda Uma perda importante E não sei o que Japão tá numa crise de ouro A França fez paz com alguém Mas é isso pessoal A gente já chegou Aqui nos 25 minutos Primeiro episódio aqui Dessa série impressionante A gente tá garantindo O Emirado de Rail Não sei o que A gente tá E o Reino Unido Tá garantindo Nossa independência Muito top Muito top Gostei Gostei disso Gostei disso Ok Mas a gente tem que Tratar disso aqui Isso aqui Exato Tem que tratar disso aqui E acho que a gente vai conseguir Tratar com este Aqui Com este coisa Com este foco A gente vai aqui salvar dinheiro Guardar dinheiro Em vez de aumentar os gastos Se você tá numa crise O pior que você pode fazer É aumentar os gastos Ai ai Mas pronto Vamos acabar de fazer isso aqui Infraestrutura do governo E depois a gente trata Dessas outras coisas Tem muita coisa ainda pra fazer Mas é isso pessoal Então Mas eu acho que vai ser top Eu acho que vai ser Uma série top aqui Com o Império Otomano Acho que vai ser vai A gente já conseguiu libertar Aqui o Fantoche E eu vou tentar Pôr o mod aí do Ser transferido Nem que seja o single player Pra gente poder Dar os territórios Que a gente não tem cor Pro Egito O Egito trata deles Depois a gente Vê o que a gente faz Pra gente ir fazendo cor aos poucos O Reino da Grécia É Se fosse só Inglaterra A gente até podia Declarar nisso Que a Inglaterra também Não tá garantindo A nossa independência Mas agora a França E a Rússia Tá garantindo a independência Da Grécia E é complicado A gente tem Um cara aqui Que não é nosso Que tá aí Estreio Mas pronto 18 de poder político Ui Vou gastar isso aí Pra fazer alguns coros Aqui off camera Mas é isso pessoal Vou botar fazendo o seguinte Esse episódio vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau